Olá pessoal! Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial lindo Mais uma vez, inspiração em uma celebridade E eu tava meio sem ideia essa semana, eu confesso pra vocês Aí eu fui olhar no meu e-mail, meu e-mail que vem lá do blog, do contato do blog Pra pegar ideias e ver pedidos de vocês E eu vi alguns pedidos, na verdade tinha vários pedidos Pra fazer uma maquiagem inspirada na Giovana Eubank E eu adorei, porque ela é maravilhosa, né gente? E as maquiagens dela no Faustão, na dança dos famosos, estão incríveis Aí eu dei uma olhada, fui dar uma pesquisada, pegar a foto pra me inspirar E escolhi a maquiagem que eu achei mais bonita Que é aquela que ela tá com o olho neutro, mas assim com um toque de champanhe bem iluminado No cantinho interno e aquele batom rosa bem vibrante Essa maquiagem vai ficar perfeita pra quem tem um biotipo estilo da Giovana Claro, loira, dos olhos claros Que chato, né gente? Ser loira dos olhos claros Então vai ficar maravilhoso em você Mas se você tem os olhos castanhos e a morena como eu Você também pode usar, vai ficar maravilhoso Eu espero muito que vocês gostem Que vocês aproveitem o tutorial Pra deixar isso de todos os produtos usados aqui abaixo do vídeo E é isso, um beijo e vamos lá começar Então vamos começar Primeiro eu vou aplicar um fixador de sombras Tô usando o meu Paint Pot da MAC Em toda a pálpebra Vou começar com uma sombra bege E vou iluminar abaixo da sobrancelha Essa é a sombra escape da paleta Naked Basics 2 Agora na mesma paleta eu vou pegar essa sombra marrom médio Com o pincel de esfumar eu vou passar No canto externo do olho Esfumando, levando pra dobrinha e côncavo Agora com o pincel lápis eu vou pegar essa sombra mais escura Que é a acinzentada Eu vou marcar esse cantinho externo Focando agora mais nessa dobrinha do olho Pra fazer uma marcação bonita E vou levar até quase o canto do olho Vou voltar com o pincel de esfumar E esfumar tudo isso aqui Então vou esfumar bem Pro olho ficar marcado, mas sofisticado Vou aproveitar que eu já tô esfumando aqui E vou passar um pouquinho de uma sombra lilás Não dá pra ver exatamente a maquiagem dela na foto Nas fotos que eu peguei Não dá pra ver muito detalhe Mas eu consigo ver um pouquinho rosado no côncavo Então eu vou fazer esse toquezinho E também, né gente, quando eu faço inspiração Eu gosto de dar o meu próprio toque na maquiagem Nunca fica igual Mas isso aqui vai ficar bonito Vai dar uma esquentadinha no olhar Agora eu vou pegar essa sombra fresca aqui Bem neutra É um cinza bem clarinho E vou passar do centro da pálpebra Vou pegar minha sombra champanhe favorita Da paleta Stila E vou iluminar o cantinho interno do olho Ela sempre, todas as maquiagens dela Ela sempre ilumina bem esse cantinho Principalmente porque ela tem olho claro Isso dá um destaque enorme na maquiagem Agora eu vou voltar com a mesma sombra acinzentada mais escura E um pincelzinho de topo reto E olha, vou marcar bem aqui abaixo do olho Mas rente à raiz do cílio Praticamente em cima da raiz Fazendo uma linha desde o canto externo Até o canto interno do olho Agora eu vou aplicar um lápis bege na linha d'água A Giovana tem o olho bem pequenininho E a maioria das maquiagens dela Ela usa lápis branco Pra abrir, né? E se você tem o olho pequeno também Se joga um lápis bege Se você tiver o olho maior como o meu Você pode optar por lápis preto Se quiser o olho mais dramático Mas eu acho lindo e delicado esse lápis bege na linha d'água Fica lindo Agora a gente terminou com as sombras É isso, gente Vou aplicar um pouquinho de corretivo aqui abaixo dos olhos Pra disfarçar as olheiras O olho fundo E pra iluminar Agora eu vou passar a máscara de cílios Nos cílios superiores E inferiores Pronto, agora eu vou aplicar cílios postiços E vou fazer um leve delineado Bem fininho, bem delicado Só pra escurecer A mais os cílios Usando um delineador líquido Pronto, terminei o olho Agora eu vou fazer a pele junto com vocês Fazer não, já fiz Vou terminar a pele junto com vocês Pra pele eu vou deixar a lista de todos os produtos usados lá no blog Mas vou falar rapidinho o que eu usei Usei o primer da Smashbox Usei a minha base Forever da Dior Pra deixar a pele mais sequinha Perfeita agora pro verão Pras noites de verão Usei o meu pó da Lorac como sempre Não tá aqui na minha frente agora E fiz contorno Com o Hula da Benefit Que é esse pó marronzinho Que já tá quase acabando Fiz com esse pincel mesmo Aqui no queixo Aqui na bochecha E no nariz Esse lado também já fiz Agora eu vou passar o blush E o blush que eu vou usar hoje É um rosinha mais iluminado Meu favorito É... Da Too Faced O Sweetheart Que é esse lindão aqui Vou passar Com o pincel menor E vou iluminar a pele Com o meu iluminador Giorgio Armani Vou pegar um pincel pequenininho Iluminar aqui no cantinho do olho Descer aqui O ossinho da bochecha Top do nariz Agora vamos pra parte mais divertida Dessa maquiagem Que é esse batom lindo Que ela usou Um rosa fuxa Assim bem feminino E super glamuroso É... Eu vi em alguns posts Olhando a maquiagem dela É... No Google Eu vi que algumas pessoas Postaram que o batom Que ela usou nesse dia Era da Dylos É... Não tenho certeza se é Mas como eu não tenho da Dylos Eu vou usar outro, tá? Vou fazer uma combinação Do... Flat Out Fabulous Que é esse... Rosa... Fuxa mesmo E... O All Down Down Do Giorgio Armani Cosmetics Que é um rosa chiclete Então vou passar... Primeiro o rosa mais escuro Acabamento mate Esse mate da MAC É bem... Opaco mesmo E por cima Vamos passar o All Down Da... Gerard Cosmetics Ó Que é um rosa Lindo Ele é mate também Mas é bem mais fácil de aplicar Mais confortável de aplicar Porque ele não é tão durinho E eu tô amando esses batons Da Dior Cosmetics Eles me mandaram tipo Uma coleção inteira Quase Me mandaram cinco batons E a coleção deles Nova de gloss Que eu amo É... Eu vou fazer... Eu acho que eu tô pensando em fazer um review Pra vocês Em vídeo Mostrando um haul Mostrando os meus novos batons E glosses Porque eu acho que muita gente não conhece As gurus aqui nos Estados Unidos amam É... As meninas de beleza amam Os produtivos de Dior Cosmetics Mas... No Brasil Eu acho que muita gente não conhece Então vou mostrar pra vocês No próximo vídeo, tá? Então é isso Esse é o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado É uma maquiagem muito maravilhosa Feminina Bem verão agora Que começou aí no Brasil Com esse batom vibrante E o olho é neutro Vai ficar maravilhoso Se você tem olhos claros Como é a Giovana Eu acho que vocês vão arrasar Nos olhos castanhos também Humildemente, em minha opinião Também fica bonito Espero muito que vocês aproveitem Que vocês façam Que usem A misturinha de batons Como eu fiz Você pode fazer em casa também Misturar um batom mais escuro Com um batom mais chiclete Que vai ficar maravilhoso Aproveitem Um super beijo Eu vou deixar todos os produtos usados Lá no blog E o link vai estar bem aqui abaixo Do vídeo pra vocês Um beijão Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau